Presidente da República, José Ramo Zorta preocupa a Ihoris Barak Makuda e a Railolong Lamoris Tambani Mala Estraga. Presidente da República, José Ramo Zorta preocupa a participação do primeiro Congresso Nacional da Associação Permaiú Timor-Lorçai e a sala da linha em Lariguto-CNE. Presidente da República, tem iniciativa que a Ihoris é importante e garantir o ambiente que não conserra o ambiente que não se mantém. Mas também há barra durante o governo que a entidade relevante da barra, Makla Moris, o animal estraga o outro. Estratégia de agida da barra. Sim, o governo anunciou que é um milhão e três a dia. Gira Makmoris. Um por cento Makmoris. A primeira presidência, a campanha ainda, a fatuária, a gente ainda mobiliza vinte e tal mil estudantes, o PNTL, a FDTL, a amicuda, a I30 mil, a 35 mil. A gente ainda, a fatuária, a gente ainda. Mas sempre contente-lhe. Fai o BBC, não é contente-lhe. BBC, fai até o presidente, não é diabo. Não é fresco, não é tão. Tamba preocupação, né? Secretário de Estado Floresta, Fernandino Vieira da Costa, reconhece. A Ihoris Barak Makmata, tamba animal estraga, inclui causa russi, baidlorong, e segundo, O governante informa que o plano nono governo sem ralo plano, a tubel ralo luto para a ihoris nebecuda, onde protege o animal estraga. Ferdinando explica que o problema não é que o governo não é que o cidadão não é que o animal livre, onde estraga a ihoris. E se que Alfreitas Miguel da Costa, RTTL.